Música Fala Orcs, beleza? Mais um vídeo aí pro canal Galerinha, só pra falar pra vocês que eu tô jogando em média de umas 5 a 10 partidas ranqueadas por dia E isso tá me ajudando muito, tanto pra perder o nervosismo ali daquelas partidas E o meu desenvolvimento em todas as partes, né? Tanto na parte de camperar como na parte de ruxar Então é muito bom, então se eu posso dar algum conselho pra vocês é que Mano, joga todo dia, que vocês vão melhorar, não tem segredo, é basicamente isso daí Mas é isso aí, vem comigo Olha lá, só bora, aquele squad Uhul Bermuda Esse mapinha é padrão Com certeza É, mano, vai ter que ser aqui, né? O João entrou agora Pelo amor de... É, cair sozinho pra cá, né? Cipede todo separado aí As mochila 3 eu já trai Você tá certo, então, parabéns Você tá certo, então, parabéns A Katana tá linda, hein? Tchau 35 Outro X 1P de 4X Opa, alguém usou o lançador É um mito, é um mito Boa, deitado Nossa Não, mano Acharam que você mina a amiga Como? Se é que vocês me entendem O XM8 está muito apelando É verdade Olha que coisa linda A melhor coisa é isso Uma dádiva dos ninjas Tô feito agora Tá off aqui Dá um cover aqui Obrigado amigo, você é um amigo Que coisa gostosa Tô tirando Tem que sair fora já Senão eu vou morrer também Ixi, parece que ele voltou Volta logo aí, mano Olha que bacana O que é que é o XM8 Ela já tem a mira padrão A 2X E a cadência dela é muito rápida E a cadência dela é muito rápida Ela tá com um dano muito bom também Já foi Dá pra gente fechar Já estão chamando uma airdrop Nossa Três airdrop Já foi o primeiro Agora eu vou ver o que tem lá A famosa Pegar, mano É Zia Vai querer, eu quero 4X XM8 Olha a famosa De novo Esse airdrop tá bom Tira demais, né velho Vamos fechar agora Tem um lá Ajuda Jumentado Opa, tem um ali na árvore Pegando Que loucura Que isso Jumentado Opa, tem outro ali Tá ali, ó Gruda, mira A panela Fechando com chave de ouro aí Com a grosinha Quase de uma 2 Mas é isso aí Valeu Tchau 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 Tchau